Pessoal, vamos falar sobre o comboio da liberdade lá dos caminhoneiros canadenses que tá fazendo história, hein? Olha só que coisa. Essa notícia foi sugerida por Alexandre, William L.F. e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente já falou ontem do comboio canadense, do comboio de caminhoneiros lá no Canadá. Eles chegaram a fechar algumas estradas, depois organizaram um grande comboio que tá seguindo pelas rodovias, indo até Ottawa, onde é a sede do governo canadense, falar com o Justin Trudeau, o filho do Fidel Castro lá, que preside o Canadá, né? E daí vão botar as demandas deles, que são basicamente o fim do mandato de vacina, né? Lá no Canadá, o Canadá atuou como uma ditadura absurda nessa questão da pandemia. E agora, com a Ômicron, retomou um monte de restrições, toque de recolher, um monte de coisa. E é um passaporte de vacina e tá exigindo esse passaporte, inclusive dos caminhoneiros, né? Então, o caminhoneiro pode ser requerido em posto de saúde, em posto de rodovia federal, em pedágio, na travessia de fronteira, ele pode ser exigido o passaporte de vacina dele. E os caminhoneiros não estão nem um pouco satisfeitos com isso, né? Realmente é uma coisa que muita gente não está satisfeita com isso. Enfim, organizaram esse grande protesto pra ver se acaba com essa porcaria de uma vez, porque ninguém aguenta mais isso, né? Enfim, é um comboio enorme, gente. Eu vou mostrar algumas imagens aqui do canal do Dave Rubin, que é um comentarista americano, que tem umas imagens ótimas do comboio aqui. Deixa eu passar pra vocês. Wow, this is a huge look and they go forever. This is by Atchidson, outside of Edmonton, heading to Calgary. January 23rd, 2022. Convoy. More than trucks. Lots of cars and trucks. Very impressive. Goes on forever. Realmente impressionante o comboio, né? Muito caminhão mesmo. E estão indo lá pra falar com o Justin Trudeau, que falou que não, que é uma pequena minoria de pessoas fringe, né? De pessoas que não estão satisfeitas. Mas você olhar, o comboio tá tendo cada vez mais adesão à medida que ele anda, cada vez mais gente se junta a este comboio. As pessoas por onde passa o comboio dão apoio, mostram bandeiras e coisa e tal, dando apoio à causa do comboio. E o fato é esse. Ninguém aguenta mais esse troço. A Omicron é leve, não tem esse negócio. Essas medidas já há muito tempo já ultrapassaram o limite do razoável e é perfeitamente justa a causa dos caminhoneiros, né? Então, tá fazendo uma grande diferença. Isso tá saindo na mídia lá. Não tiveram como evitar isso. O próprio Justin Trudeau deu uma declaração, como eu disse, né? Dizendo que era só um negócio de pessoas fringe, de pessoas extremistas e coisa e tal. Mas não é, não. O Elon Musk também falou, olha só, bacana o protesto dos caminhoneiros, o comboio da liberdade, né? É muito bacana mesmo. Também mostra nas cidades onde eles passam, o pessoal vai com bandeiras e coisa e tal. Muita gente mostrando apoio realmente. E o que tá acontecendo é isso daí. Tá cada vez mais difícil pro pessoal manter a narrativa, né? Aqui, ele está dizendo que também o pessoal com os carros fazendo barulho, também apoiando o comboio. O comboio deve chegar hoje em Ottawa, né? Aparentemente já chegou, porque essas imagens aqui já mostram o comboio dentro da cidade, né? Enfim, parece que já estão fazendo esse tipo de protesto lá. Olha só, a quantidade de pessoas apoiando o comboio dos caminhoneiros contra as medidas absurdas do Trudeau, né? Realmente é um negócio que ninguém aguenta mais e é o que eu tô falando pra vocês. Já tá mais do que claro pra todo mundo que essas medidas foram um negócio autoritário. Foi autoritário, não teve nada a ver com saúde, teve a ver com política. E o pior tipo de política, política autoritária, né? Enfim, parabéns aos canadenses, realmente um protesto muito bacana, muito legal mesmo. E tá fazendo frutos, tá? Você vê aqui, ó, você for no Twitter procurar por Comboio da Liberdade, a quantidade de gente, a quantidade de caminhão, de carro, o pessoal já chegando lá em Ottawa. Enfim, uma coisa realmente impressionante, né? Parabéns ao pessoal lá do Canadá, quem sabe conseguem se voltar contra essa máquina que oprimiu com tanta facilidade as pessoas, né? E, lógico, na Austrália, que é um outro país que também antigamente se acreditava ser um país livre, né? Tal como o Canadá se acreditava antigamente que tava livre de autoritarismo, de decisões absurdas, de restrições de liberdade, sem nenhuma lógica. A Austrália, da mesma forma, tá numa situação talvez até pior, né? De forma, bem, é possível arguir que tá até pior. E lá também eles estão começando a ter essa ideia de fazer um comboio de caminhão. Isso aqui é só ideia, por enquanto, não está acontecendo ainda, mas o pessoal tá levantando essa possibilidade por lá. Vamos ver se o pessoal consegue fazer isso lá, né? Porque, lembra, esse tipo de coisa, é lógico, vai ser recebido pelo governo com muita força. Com muita força contrária. Eles não querem esse tipo de coisa. Aliás, uma coisa que eles falaram sobre o comboio lá em Ottawa é que o governo chegou a bloquear várias estradas pro comboio não conseguir chegar na cidade, né? Ainda assim, conseguiu chegar, mas realmente, é lógico que o governo não gosta disso, né? Tá deixando claro pra todo mundo, porque lá, tal como aqui, como a televisão fica falando o tempo todo que a população tá a favor das medidas, a favor das medidas, a favor das medidas, mas na verdade não tá. Quem tá é um pequeno grupinho ali daquele pessoal ali esquerdista, extremo e coisa e tal, que tá a favor dessas medidas. No final das contas, é só propaganda mesmo. Esse tipo de comboio quebra essa narrativa, né? Achei realmente impressionante o que foi feito por lá. Parabéns aos canadenses. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.